Juntamente com o presidente Rony Santos da Câmara Municipal e representando o prefeito Belo Navegante, estivemos agora reunidos aqui na sala da presidência com o vice-governador da Quina Marinho, onde nós pedimos a ele, apelamos a ele que use toda essa influência política junto ao governo do estado para que seja feito um convênio junto ao EML, para que possa ser liberado a anuência do estado para que a prefeitura possa colocar efetivamente que não é papel da prefeitura, mas está assumindo esse papel de colocar lá um legista aos sábados e aos domingos, aos feriários, onde aquele recinto fica fechado, causando prejuízo seríssimo para a sociedade e para as famílias que ali precisam quando se fecha no final de semana. E aqui foi assumido perante o presidente Rony Santos, a prefeitura, através da nossa pessoa, que o vice-governador da Quina Marinho, com a sua sensibilidade, com a sua boa vontade, irá em Belém já terça-feira fazer todos os trâmites legais para desburocratizar essa questão, para que possamos avançar e, se Deus quiser, encurtir-se um pouco o tempo, já fazer esse convênio de cooperação técnica e, se Deus quiser, essa cidade possa ser atendida com dignidade e as famílias possam ter dignidade naquele recinto do EML. A prefeitura está oferecendo parceria para que, no fim de semana, sábado, domingo e feriados, o EML não fique fechado sem atendimento, porque, lamentavelmente, ninguém gostaria de morrer, mas a morte, quando vem, não escolhe dia. E isso tem trazido transtornos para o governo municipal, para o governo estadual, mas especialmente para as famílias, que precisam liberar os corpos dos seus entes queridos, para poder dar encaminhamento no funeral. Isso tem trazido, conforme eu vi, dificuldades, constrangimentos e muito desgaste político. Nossa missão aqui, todo mundo sabe das dificuldades do governo do Estado, é articular com o governo do Estado, ligado a essa área, que autoriza a prefeitura a fazer o contrato que o governo credencia esse novo médico para fazer, então, essas tarefas nos fins de semana e nos feriados. Eu entendo que não tem dificuldade. É uma questão apenas burocrática e também de boa vontade. É uma reunião muito importante, né? Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, vice-governador, onde nós tratamos sobre a situação do EML do nosso município, pela falta do médico legista, que nós temos ausência e carência desse profissional no sábado, no domingo e feriados. Então, hoje já ficou um acordo aqui fechado entre o vice-governador, entre a Prefeitura Municipal de Tucuruí, através do nosso amigo Tony, representando o prefeito Bena Navegante, aonde terça-feira, entendeu? Estaremos em Belém, juntamente com o vice-governador, representando a Câmara Municipal, representando a Prefeitura, para a gente tentar, e, se Deus quiser, resolver a situação do EML de Tucuruí.